E aí pessoal, eu sou Antônio Pitanga, acho que vocês já devem ter me visto em algum lugar, cinema, teatro, televisão, ou então como pai da Camila, pai do louco, né, é uma estrada. Então eu estou aqui hoje, né, fazendo essa entrevista para o Rod, e que é apaixonante, porque é exatamente um pouco da minha vida, né, eu sou uma pessoa que tenho 53 anos de carreira de cinema brasileiro, venho lá de trás, e é com admiração, né, que eu peço para vocês, né, que vocês participem desse projeto do Rod sobre cinema brasileiro. É uma leitura das mais belas dos últimos tempos que eu tenho ciência, né, e com prazer estou aqui fazendo parte desse filme, desse documentário sobre cinema brasileiro, porque se não também não tivesse, eu ia ficar danado com ele, né. Então eu acho que é merecedor, é merecedor, é sério, né, é um documento de todo, para você entender o cinema brasileiro, esse projeto, esse documentário merece todo o nosso apoio, né, eu acho que você pode ser esta peça importante nesse projeto do Rod. Venha para cá, se junte a nós, né, seja mais um Cinefro participando em Big Close Up, no teu gesto. Boa sorte para Rod, boa sorte para nós.